Oi pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde! Feliz segunda-feira para todos nós. Eu espero que o final de semana de vocês tenha sido muito, muito bom. Bom, começamos hoje a segunda-feira com o tempo fechado, fechado mesmo, para a chuva. Eu tô gravando a introdução um pouquinho mais tarde, porque eu preferi primeiro gravar a receita para depois fazer a introdução. Hoje a nossa receita tá imperdível, vocês já devem ter lido aí no título. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativa teu sininho das notificações, ajuda esse canal a continuar com esses conteúdos. Bom, pessoal, eu preciso muito da ajuda dos meus inscritos e de vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. O canal vem sofrendo perdas de inscritos, muitas pessoas que vêm se inscreve, aí pede auxílio, e aí vai e se desescreve do canal. Enfim, gente, isso me desmotiva muito, então eu preciso da ajuda de vocês para o canal continuar crescendo, né? Todos os dias eu busco trazer um conteúdo diferente, uma receita, trazer várias dicas para vocês sobre emagrecimento, enfim. E eu conto com vocês para isso continuar acontecendo, para mim não desanimar. Então, por favor, se você tá chegando aqui e não é inscrito ainda, ou você assiste meus vídeos e esqueceu de se inscrever, se inscreve e deixa like. Tem muita gente assistindo meus vídeos, esquecendo de deixar o like, gente. Eu preciso que vocês deixem um like, isso ajuda o conteúdo também a chegar para mais pessoas, e o YouTube indicar para mais pessoas, tá bom? Vou ver pra vocês, o dia hoje tá, assim, super fechado, mas a gente segue o diário. Bom, vocês vão ver aí a receitinha aí do almoço, né? Que foi o meu almoço, e eu já tô pronta para a academia. Já tá, na verdade, já começou a chover aqui. Eu já vou preparar meu pré-treino, então vocês vão ver aí na sequência a receita do meu almoço, depois já vão ver o meu pré-treino. E a gente segue o barco aí, iniciando mais uma semana da nossa reeducação, da nossa diária da dieta. Bom, então, bora lá aproveitar o vídeo, vem curtir comigo esse momento. Então, vamos começar a nossa receita, eu vou falando as ingredientes e já vou colocando aqui dentro, tá? Pra gente não demorar muito. A gente vai precisar de uma abobrinha ralada. Essa aqui é uma fatia de aproximadamente três dedos ralada. Aí ela rende bastante, assim, ó, abobrinha italiana, abobrinha paulista, tá? Pode ser qualquer uma delas. E aí aqui tem salsa e cebolinha a gosto, tá? Vou colocar um ovo de codorna, mas aí você pode colocar ovo de galinha. A diferença, gente, é que se você colocar ovo de codorna, que nem eu, você vai ter que colocar um pouco mais de água pra dar o ponto, tá? Na massa. Eu vou usar uma colher de farinha integral, tá? Eu vou usar só uma, gente, porque vocês estão vendo que essa farinha, ela é meia branquinha? Então, quando eu fui comprar, não tinha a que eu gosto, que é 100% integral. Então, eu acredito que essa tenha um pouquinho de trigo misturado. Então, eu vou usar essa mesmo, porque é a única que eu tenho aqui em casa. E acredito que ela não seja 100% integral. Mas, fazer o quê? Vou colocar um pouquinho de chia, tá? Chia a gosto também. Gente, chia você compra um pacotinho, ó. Esse aqui, eu acho que eu já tenho uns 5 meses esse pacotinho. Rende muito. Eu vou colocar ervas secas a gosto também. Aqui tem pimenta, orégano, salsa, todas essas coisas. Vou colocar sal. Sal a gosto também. Vou colocar um pouquinho de fermento, tá? Uma colherzinha daquelas pequenininhas. Lembrando que essa panqueca, ela é aberta, tá? A gente não vai enrolar. Por isso que ela vai fermento, porque ela vai ficar abertinha, ó. É bem pouquinho, porque vocês sabem que eu faço ou quantidades individuais, ou pouca quantidade, né? A ideia é uma reeducação, então a gente já não faz muito pra não ficar na vontade de comer muito, né? Aí, eu vou dar uma misturadinha aqui. Se eu tivesse colocado um ovo grande, provavelmente eu colocaria bem pouquinho a água pra dar o ponto. Mas como eu coloquei um ovo de codorna, vou ter que colocar um pouco mais de água, mas sem problemas, tá? E aí, eu vou despejar a água aos pouquinhos. Pra ela dar forma a essa panquequinha. Não parece que vai virar uma panqueca, mas vai virar uma panqueca, gente. Ó. É super leve, porque a abobrinha é super levinha, então não tem dificuldade. Eu não vou deixar ela muito líquida, nem muito grossa. Então, eu vou terminar de mexer aqui. E o que que a gente vai fazer? Vou colocar um fio de azeite e vou fazer como se fosse uma panqueca, mas um pouco mais grossinha. Aí, você pode rechar ela com alguma coisinha em cima, ou pode comer ela pura. Eu vou fazer todo o meu processo aqui, e aí eu já trago pronta pra mostrar pra vocês como ficou, tá bom? Estão prontas, ficaram assim, ó, tá vendo? A minha ficou um pouco mais tostadinha, gente, porque eu esqueci de untar a frigideira. Que cabeça, né? E deu uma grudadinha, mas não tem problema. Ficou gostoso igual. Me renderam quatro, igual a essa, tá? Só que duas eu vou guardar pra comer no meu pré-treino, e duas eu vou comer agora. Eu coloquei um franguinho normal por cima, desfiado, só temperado, pra comer de acompanhamento por cima, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da receitinha, e até mais tarde com a minha próxima refeição. Meu pré-treino, gente, vai ser essa metade de uma goiaba, tá? Ela poderia estar mais madura, mas não tá. Então eu vou comer metade de uma goiaba, esse vai ser meu pré-treino. A minha filha também tá tomando o lanchinho da tarde, e o dela é uma tangerina. A que a gente come fruta na parte da tarde. Minha filha, né? Eu sempre vario. Então esse vai ser meu pré-treino de hoje. Já tomei meu pré-treino, né? Também não, comi meu pré-treino, como vocês viram. Agora eu tô esperando meu marido chegar pra poder ir pra academia. Gente, tá chovendo muito aqui. Inverno é bravo, vou ter que botar um casaquinho pra ir e pra voltar. Porque senão a gente aquece o corpo e depois pega aquele baque frio na rua, né? Não dá certo. Ai, gente, que tempinho mais ruim. Ah, uma coisa que eu queria falar pra vocês. Amanhã vai ter um vídeo especial aí falando sobre uma coisa que vocês queriam que eu falasse muito. Eu vou preparar esse vídeo especial porque eu quero fazer um genjum bem longo amanhã. Então eu vou dedicar um vídeo somente a isso. Tá bom? Vou falar sobre... Vocês vão ver. Amanhã tá muito especial. Última refeição do dia, gente. Vai ser um franguinho aqui feito com ervas. Calda do feijão e as duas panquequinhas que sobraram no almoço. Essa é a minha última refeição do dia. Espero que vocês tenham gostado do Diário da Dieta de hoje. Não percam o vídeo de amanhã. Beijinho e até mais.